Direto da redação O governador Cláudio Castro está em Londres e ele está participando de uma conferência da Leeds, é a Leeds Conference em Londres. Tem outros governadores, tem outras autoridades brasileiras participando desse evento. Ele tem a finalidade, obviamente, de levar os governadores para mostrar a potencialidade dos seus respectivos estados e nós já temos agora pela manhã, que ele falou agora há pouco, a abertura lá, a participação do governador do Rio, Cláudio Castro, na abertura. Por favor. Porque o Rio talvez seja um dos estados, ou talvez o estado mais querido do Brasil. O Rio é como aquele time de futebol que, se não é o primeiro, é o segundo time de cada um. O sucesso do Rio de Janeiro, com certeza, é o sucesso do Brasil. E a gente enxerga isso, inclusive, quando é abordado pelas pessoas e vê a admiração das pessoas no processo de recuperação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por tempos muito difíceis. Passou por epicentro de crises no Brasil e teve no seu processo de desmonte da economia exatamente o pilar dessa crise que o Brasil inteiro passou. Mas esse tempo, graças a Deus, passou. O Rio de Janeiro, eu estou à frente há dois anos e meio. E a primeira coisa que nós fizemos, ainda na época de pandemia, foi abrir o diálogo. Tínhamos aqueles decretos de fechamento para fazer. E nós tomamos uma grande decisão naquele momento, que foi não mais tomar decisões sem ouvir a cadeia produtiva, sem ouvir aqueles que realmente produziu. E aquilo foi um divisor de águas, porque conseguimos controlar a pandemia e fazer a economia começar a voltar. A economia ir tomando o seu grau de recuperação, depois veio a questão da vacina. E graças a esse episódio, e aí está o nosso Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Fijan, também com o qual eu queria cumprimentar, e o presidente da nossa Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacelar, que foram fundamentais nesse processo, para que nós começássemos, então, a ter uma nova perspectiva do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro carecia de uma palavra que parece muito simples, mas que é fundamental para todo aquele que governa, que está à frente de um Estado, que é a credibilidade. Essa credibilidade, quando é perdida, Casa Grande, aos poucos o que a gente vê é um desmonte na economia. E nós tínhamos uma grande missão, recuperar a credibilidade do Rio de Janeiro. O diálogo com a cadeia produtiva fez com que nós tivéssemos um processo de confiança deles para recuperar essa credibilidade. O governador Cláudio Castro está em Londres, participando do evento. E esse evento tem vários painéis, tem outros governadores. Tem o governador do Pará, o Hélder Barbalho, tem o governador do Espírito Santo, que é o Casa Grande. E ele fala algo muito importante, o Cláudio Castro tem uma importância muito grande na pacificação política do Rio de Janeiro, porque ele é uma figura muito equilibrada, ele é uma figura muito serena. E ele amortece, ele sabe amortecer os ataques no peito, sem baixar o nível, sem golpes abaixo da linha de cintura. Aí você vê o governador Hélder Barbalho, do Pará, também participando. Então, quando ele fala em recuperar a credibilidade do Rio de Janeiro, ele cita ali o papel desempenhado pelo atual presidente da Légio, Rodrigo Bacelá, o presidente da FIJAM, Eduardo Eugênio. E o Cláudio Castro foi uma figura muito presente. Ele era um vice-governador, foi eleito, foi vereador no Rio de Janeiro, mas como governador, ele surpreende. Então, ele exerce um papel brilhante à frente do governo do Estado, do Rio de Janeiro. Aqui sem discutir ideologia, sem discutir aqui posicionamento ideológico, mas no que se refere à gestão Cláudio Castro, ele faz uma gestão que contribui muito para serenar o ambiente político no Rio de Janeiro, que até recentemente foi muito conturbado. Foi muito conturbado. Então, inequivocamente, quando ele fala isso, ele cita a importância de se recuperar a credibilidade, a estabilidade política do Rio de Janeiro, ele está tocando assim em dois temas que são determinantes para o equilíbrio econômico, equilíbrio social e equilíbrio financeiro do Rio de Janeiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto